E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! O vídeo de hoje eu vou fazer um suquinho de acerola com manca. Na verdade esse suco eu nunca fiz. Eu vi lá no Facebook, o meu amigo Tosta. Então eu vou representar ele aqui e depois eu vou postar no Face também pra galera ver. E quem não for inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, deixa seu like e manda pra os seus amigos. Que é muito importante por crescimento desse canal. Então, tem que ver como detalhe. Bom, o primeiro passo é a gente pegar as nossas frutas. Rafael do céu, mas por que estão congeladas? Eu vou explicar de novo. Porque aqui em casa a gente tem um pé de manga e a minha tia tem um pé de acerola. Então a gente faz aquela colheita monstra e depois a gente vai e pega, congela, faz as polpas pra gente não perder nada, né? Então a gente vai colocar as frutas no liquidificador. Bora lá. Primeiro tem que ligar ele também, né? É bem simples, na verdade, é só bater tudo isso aqui. Bati um pouco, porque o meu tava congelado, por isso que eu bati antes. Agora eu vou colocar o açúcar. E agora a gente vai peneirar o nosso suco. Por que você deve peneirar o seu suco? Porque senão vai ficar cheio da sementinha da acerola. Então é muito simples. Vamos pegar uma peneira, colocar na nossa jarra e despejar. Vai de leve com essa colher aqui, porque senão, como a Lohane falou, no suco saudável. Se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui. Se você passar muito forte, vai passar todo o fiapo. Então praticamente vai adiantar de nada. Então vai devagarzinho, bem na manha. Com carinho e com amor. Esse suco não ficou muito grosso. Se você quiser aquele, sabe, aquele tipo smoothie. Smoothie. Não, pra ficar mais grosso. É, o smoothie é quase um suco, não é? Só que é, ele parece um sorvetão mais líquido. Ué, é um suco com frutas. Ô, smoothie não é suco, suco é só um sorvetão. Não, tá, enfim. Mas pra ficar mais grosso, vai e pega, coloca menos água. Menos água, né? Menos. Mas por que, amor? Você tá fazendo esse suco de acelola com manga? A acelola com manga, eu tô fazendo porque eu vi um amigo meu lá no Facebook, no nosso grupo Receita Simples, e lá ele postou que ele fez o suco de acelola com manga. Aí eu falei, acelola com manga, cara? Como assim? Aí ele falou, faz pra você ver que vai ficar bom. Então, na verdade, é a primeira vez que eu tô fazendo, não sei se vai ficar bom. Mas vai, né? Certeza. Eu gosto de acelola, eu gosto de manga. Então não tem como dar errado. Não tem como você dar certeza sem provar, né? Calma que eu vou fazer o teste, mas eu tenho certeza que eu vou gostar. E você, será que você vai gostar, Lônia? Não sei, vou provar primeiro. Você vai provar primeiro que eu? Não, vou provar primeiro. Se falar, você vai gostar ou não? Parece cenoura, né? Parece um cenoura, da cor dele. Eu achei que ia ficar mais amarelo. Ah, mas é tipo cores primárias, né? Ai, que burro, dá zero pra ele. Ah, não, amarelo não é primário. Vermelho com o amarelo da laranja. Eu vacilei, né? Isso aqui eu aprendi com guache. Quando era um pequeno Rafaelzinho. Rendeu? Isso aqui vai dar pro almoço, hein? Inclusive, depois disso tem outra gravação. Que vai sair na quarta-feira no canal. Receita salgada. Pra você que não viu ainda o vídeo, Eu coloquei um vídeo do cronograma do canal. Então a gente vai ter quatro vídeos por semana. Vamos ver muito a minha cara. Vai ver a da Lohane aí quando ela quiser aparecer. Ela aparece bastante nos stories. Inclusive, se você não segue a gente lá no Instagram. É arroba cozinha da zoeira underline. A gente mudou o arroba aí porque a gente conseguiu recuperar um Instagram nosso. E por isso que mudou o arroba. Mas eu vou tentar colocar só cozinha da zoeira novamente. É isso. Suco coado. Colocar no copo pra gente provar. Música de suspense editor. Eu mesmo. Eu mesmo sou editor. Então, olha. Quase que eu sou acertado por uma folha de manga. Música de suspense editor. Tem cheiro de manga. Mais que tudo. Sobressaído. Vamos lá. Hum. Nossa, é bom. Nossa, é bom, hein. Vem aqui provar. Não, vem provar. Por favor. Vem aqui. Vem aí, Lohane. Não consegue, né? A Lohane vai provar nos stories. Gente, é verdade, acessa os stories porque a Lohane tá postando muita receita legal. Principalmente se tiver algum vegetariano aqui, ela tá postando bastante dica de vegetarianismo lá. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. Também segue a gente no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira Underline. E fora isso, vem comigo. Nossa. Câmera nova aqui, ó. Do celular. Não deu certo. Música de suspense. Música de suspense. Música de suspense. Música de suspense. Música de suspense.